E olha gente, é imprudente, o dia começou com muita névoa e chuva. O inverno se despediu num clima bem atípico. Nas ruas a visibilidade ficou prejudicada e os carros tiveram que acender os faróis. Os topos dos prédios ficaram escondidos. A combinação da umidade do ar e baixas temperaturas provocou esse fenômeno.